Eu já sabia que a mecânica ia ser meu serviço desde quando eu me entendo por gente, na verdade. Todo mundo da minha família sempre soube disso e para mim é a realização de um sonho estar aqui fazendo esse curso, trabalhar com o que eu gosto, trabalhar com o que eu amo. Meu pai também sempre andou de mountain bike, sempre andei com ele e eu sou praticante do downhill, então para você fazer você tem que amar mesmo, tem que amar muito. E eu também estou sempre inserido na trilha, fazendo manutenções e tudo. Lá em cidade do interior, mas está em crescimento a cidade. Agora com relação a demanda do esporte, de bicicleta e tudo, aumentou de forma drástica. Mas nada que venha interferir tanto na minha decisão, porque eu já venho estudando sobre esse mercado há muito tempo. No começo as pessoas sempre perguntavam, sempre falavam, você tem que fazer o que você ama e tudo. Só que há 10 anos atrás não se imaginava que a tecnologia da bicicleta ia aumentar tanto e os profissionais deveriam ser tão gabaritados a mexer na bike como hoje está sendo. Hoje a gente se imagina tendo uma qualidade de vida boa trabalhando com bike, só que há 10 anos atrás a gente não imaginava isso. Então assim, eu vi a oportunidade nesse aumento da tecnologia de conseguir me inserir no mercado e conseguir trabalhar com o que eu amo e ter uma qualidade de vida boa, entendeu com isso? A minha pretensão é abrir uma oficina especializada em suspensão, choque e freio hidráulico. Eu pretendo conciliar bem e até praticar outros esportes também. Eu quero estar estabilizado na minha oficina, já com bastantes equipamentos e aumentando cada vez mais a minha capacidade de fazer manutenções. Pretendo estar sempre me atualizando com isso. A gente nunca deve achar que o mercado está saturado. A gente nunca deve achar que a gente não vai conseguir alcançar o que a gente almeja com o nosso serviço. E que tem espaço para todo mundo no mercado. Você sendo um mecânico de qualidade e procurando uma formação profissional de qualidade também, você vai com certeza ter espaço no mercado.